Como é que pode uma mãe, sua vagabunda, vagabunda, tá, comprar 10 quilos de maconha, esconder no tanque da casa e dizer, filhinho, a mamãe te ama, pega essa maconha, o menino tem 16 anos de idade, pega essa maconha e vai vender pra gente ganhar dinheiro. Vender maconha sua vagabunda, capivara, entendeu? A senhora é uma assassina, a senhora tem que pagar caro pelo crime que a senhora está cometendo.